Vamos assistir uma luta extra no Clube Nacional em São Paulo. Estamos aí no torneio Lua de Ouro 2011. Está aí Patrick Nascimento da Boxing Brasil, do técnico Xuxa e Davi. E da Litoral Munganguá, no Cone Azul, está aí o Alain Santana, do técnico Zequinha. Essa luta não foi válida pelo torneio e passou a ser uma luta extra. Estamos no Clube Nacional em São Paulo. Vamos aí ao início da luta do primeiro round. Capacete Vermelho, Patrick, Capacete Azul, Alain. Aí de camiseta preta, calção vermelho, é o Patrick Nascimento da Boxing Brasil. E tudo de azul aí é o Alain Santana, de Munganguá, Vitoral Munganguá, do técnico Zequinha. E aí E aí Amém. 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 . 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.